Superior Tribunal de Justiça escolhe três mulheres para vagas no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Para as vagas no CNJ, foram indicadas a desembargadora Mônica Ultran Machado Nobre, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que obteve 18 votos, e a Juíza Federal da Segunda Região, Daniela Pereira Madeira, que recebeu 22 votos. Para a vaga no CNMP, o Pleno do STJ escolheu a Juíza Federal da Quinta Região, Cíntia Menezes Bruneta, com 20 votos. Participaram da eleição, no Pleno, 24 ministros. As candidatas selecionadas serão sabatinadas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, e precisam ser aprovadas pelos senadores em plenário, antes da nomeação pelo presidente da República. O mandato é de dois anos.